Beleza, estamos aqui novamente, sem o fundo bonito, vassoura né, deixa eu passar aqui Tá, por que estamos com esse fundo lindo aqui, de parida e de favela? Porque é o seguinte, o plano de fundo aí que eu uso no outro ambiente está em reforma, ok? Então vai ficar meio Paraguai, mas mesmo assim eu não quero deixar de passar os novos vídeos para vocês, treinarem, break aí para valer, beleza? É isso aí Então, para quem aprendeu já manobras anteriores, vou ensinar mais uma manobra para vocês, beleza? Primeira manobra que a gente aprendeu aqui, essa aqui, o que ela era? Baby freeze normal, certo? Segunda manobra que a gente aprendeu no vídeo anterior, essa aqui, né? É o baby freeze invertido, certo? E a terceira manobra que a gente vai aprender hoje, né? Qual que é a terceira manobra? É simples Se chama alavanca invertida Se você quiser aprender essa manobra, você vai precisar muito saber essas outras duas Qual que é as duas de novo? Baby freeze e baby freeze invertido Então vamos lá A alavanca invertida, ela segue o mesmo segmento do braço direito O que você faz? Você encaixa abaixo do osso esquerdo Desce o peso aqui Só que essa mão aqui, repare que ela não vai encaixar aqui igual no baby freeze Que é aquela manobra Assistam ao vídeo anterior se vocês não viram Ela vai bem longe do meu corpo Então, essa mão vem aqui Essa mão vem longe do corpo Eu estico as pernas para trás, tá vendo? Eu armo Alavanca invertida O que eu faço? Estiquei as pernas para trás Alavanca invertida Essa manobra, gente Não é uma manobra fácil Igual as outras duas que a gente treina As outras duas também no começo podem não ser tão fáceis assim Mas é o seguinte Vocês precisam treinar bastante Qualquer coisa no break que vocês forem fazer Ou na vida de vocês Vocês precisam treinar Vocês sabem disso, né? Então seria legal se vocês pegassem Para valer mesmo esses ensinamentos Eu vou passar mais vezes aqui, tá? O que a gente vai fazer? Usar o mesmo eixo Vou fazer em outro ângulo Pôr a mão aqui, certo? O joelho aqui, ó Ele vai inclinar bem para trás, ó Para lá, ó Tá? Então fazendo isso Eu consigo tirar essa perna daqui, ó Por quê? O peso está nesse joelho aqui Nessa perna Automaticamente Essa perna levanta Tá? Então A gente treinando esse movimento A gente aprende a fazer ele rápido Como rápido? Rápido Tá vendo, ó? Ok? Em outro ângulo De costas Arminha movimento Beleza, gente? Vamos treinar esse movimento aí E outra coisa também O break não é nada Sem a dança Tá? Então Assista o capítulo 1 e capítulo 2 Que são os básicos Porque o próximo capítulo Que eu ensinar Vai ser Mais dança Tá? Agora não vai ser mais manobra Ok? Valeu! E peep E peep The technique The technique